Essa parte aqui galera, já é mais de Petrópolis, né? Ali é 96FM galera, e a minha direita é o antigo prédio da Rádio Potinho, né? Do sistema diário associado, vou pegar aqui a esquerda galera, o meu centro daqui é Ribeira né, bairro da Ribeira. Rádio Potinho 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 para aqui na sombra galera já chegando aqui na Marumarreto Avenida Marumarreto aqui no Alecrim só lembrando galera hoje é dia 3 de dezembro finalzinho do jadeano no Alecrim 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 no Alecrim